E agora vamos falar de FGTS. Muita gente já está fazendo planos para usar os 500 reais que serão liberados a partir do dia 13 de setembro. Mas especialistas orientam o trabalhador a priorizar o pagamento de dívidas. Veja na reportagem da Camila Rodrigues. O Arthur possui quatro contas do FGTS, duas ativas e duas inativas. Ao todo ele poderá sacar mais de 1.800 reais, dinheiro que já tem destino certo. Crio um extra, uma emergência, e a minha intenção é pegar esse extra, ou comprar material escolar, ou pagar uma mensalidade da escola, por causa dos meus meninos, são três, então eu vejo dessa forma. Vai ser uma ajuda bacana. Além dele, 96 milhões de brasileiros poderão retirar até 500 reais de cada conta do FGTS. O calendário dos saques foi divulgado e a data da retirada do dinheiro dependerá do mês de aniversário do trabalhador. Para quem é correntista da Caixa Econômica e faz aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril, os saques podem ser feitos a partir do dia 13 de setembro deste ano. Para quem nasceu em maio, junho, julho e agosto, os saques começam dia 27 de setembro. E para quem faz aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro, os saques são a partir do dia 9 de outubro. Para quem não é correntista da Caixa, os saques só podem ser feitos a partir do dia 18 de outubro. O calendário é diferente e pode ser consultado no site ou aplicativo da Caixa. 33 milhões de trabalhadores possuem conta na Caixa Econômica e receberão o dinheiro automaticamente na conta poupança. Aqueles que não quiserem sacar o valor precisam comunicar isso ao banco. Já para quem não tem conta na Caixa, é necessário ir até uma agência lotérica, Caixa Aqui ou nos Caixas Eletrônicos, sempre com o cartão cidadão na mão. Esse planejador financeiro pessoal explica que é necessário ter cautela na hora de usar o dinheiro extra. Para quem tem dívidas, é um bom momento para negociar. Se ela tem dívidas, se está endividada, é um bom momento para ir lá e diminuir esse saldo devedor. Às vezes até quitar, limpar nome, uma alternativa que você tem para dar entrada. Então se o seu caso é estou endividado, pense numa estratégia para fazer o bom uso desse dinheiro. Você tem cheque especial e vai cobrir o cheque especial com esses 500 reais. Vai te ajudar? Vai. Mas você precisa fazer alguma coisa além do uso desse dinheiro. Você precisa aproveitar a oportunidade e se organizar financeiramente para daqui a pouco não estar pegando mais 500 reais e apagar esse incêndio ali momentâneo.